Você acha muito gasto pra viagem? Eu levaria. Tem um certo chique. Não, não quero levar a Portugal nada que eu não vá usar. Só vai fazer volume à toa no vapor. Prefiro deixar aqui, dar aqui em precisa. Será que o Mariano vai adiar por muito tempo a nossa viagem? Não sei. Como é que eu vou saber? Isso só depende dele. Quem morreu foi o pai dele? O pior é que eu não posso fazer nada pra influenciar. Mas entre nós duas, eu não vou esconder o que você está cansada de saber. Por mim, Guilmar, quanto antes estivermos nesse vapor, melhor. Belardo, eu preciso conversar com alguém, com você. Estou quase explodindo. Calma-se, calma-se. Fale. Lembra-se daquela mulher por quem foi apaixonado na corte? Claro. Ela apareceu? Não. Não exatamente, mas tive notícia. Eu descobri que... Você se lembra da carta que eu escrevi a ela? Eu lhe falei. Sim, claro, claro que me lembro. Você escreveu uma carta pedindo que ela viesse à fazenda, não teve nenhuma resposta. E eu descobri que era tudo mentira, Belardo. Ela não recebeu minha carta, não leu minha carta. Ela foi embora porque recebeu um bilhete de rompimento que eu não escrevi. Dizendo que eu ia me casar com uma outra mulher. Alguém trocou a carta que eu escrevi por este bilhete de rompimento, ainda aqui em Santana, antes do doutor Xavier levar. Mas fizeram isso? Alguém trocou sua carta impedindo que se casasse com a mulher que você amava? Que amo. Ainda amo e muito. Esse tempo todo, Belardo, nós... Aí, Nácio. Perder assim o grande amor da sua vida. Fica imaginando se fosse comigo. Muito pior do que se eu tivesse abandonado. Uma tramóia. Alguém enganou você. Mas quem? Por quê? É isso que eu estou tentando descobrir. Entender. Não sei por quê. Por isso que eu precisava conversar com alguém. Não consigo imaginar, Belardo. Alguém que pudesse me odiar tanto ao ponto de ter esse trabalho todo. agir dessa forma impiedosa. Fria. Só para destruir minha felicidade. É exatamente isso que eu queria falar com você. Não sei mais para que lado procurar. Quem poderia ter feito isso e para quê? Alguma mulher apaixonada por você ou... ou um homem apaixonado por ela? Eu tenho motivos suficientes para achar que a pessoa que trocou a carta não sabe o nome dela. E não havia nenhuma mulher apaixonada por mim. A não ser? A não ser ela própria. Só se foi alguma paixão secreta, desconfia de alguém? Não, não confia. Mas pera um instante. Se você descobriu que foi enganado, que nenhum dos dois jamais quis romper, que ainda ama e vou amar por toda a minha vida, então por que não esquecem tudo? e simplesmente recuperam o tempo perdido. Aliás, nem foi tanto tempo assim. Podem ser felizes, meu irmão. Há algum impedimento? Eu... Então? O que me dizem? Ninguém tem nada para me dizer? Dizer, meu pai. O Mariano chegou de Valença. Vocês sabem dizer se ele descobriu alguma coisa? Diver com ela? O Mariano chegou o tempo para seis meses. O Mariano chegou e o tempo para um lance YouTube.